Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a receita tá muito gostosa. Eu já ensinei aqui no canal aquele coquinho crocante docinho. Hoje é a vez do amendoim. Gente, essa receita é muito gostosa e aquela receitinha que não dá vontade de parar de comer. Então vamos lá, é super simples. Vou colocar aqui 500 gramas de amendoim com casca, 2 xícaras de açúcar e 2 xícaras de água. Agora é só deixar cozinhar. É aqui que o amendoim vai sendo cozido, já que ele entra cru e não vai ser assado nem nada, aqui ele tá sendo cozido, pra depois formar a casquinha. Pessoal, tá vendo? Já evaporou bastante a água e tá bem assim, ó, caramelo. Daqui a pouquinho ele vai começar a secar e vai tá quase pronto. Pessoal, ó, já começou a açucarar. Aqui o amendoim já foi cozido. Agora é a hora de mexer até ele criar aquela casquinha durinha. Prontinho, pessoal, ó, derreteu o açúcar, aí deu aquela açucarada, aí você continua mexendo, depois ele fica assim, ó, conforme o açúcar vai derretendo, ele vai grudando no amendoim e tá pronto. Super fácil, né? Agora vamos passar pra um refratário. Então é isso, pessoal, ó, prontinho, uma delícia, ó, todo cascudinho, docinho, muito bom esse amendoim. Então se gostaram, curte, compartilhe e se inscreva no canal. Não se esqueça de me seguir no Instagram. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legendas por Quintena Coelho